Estou aos 30, velho. Mas, tipo assim, qual foi o momento que você... Da sua fama, da sua carreira, que você falou, caralho, estou aí. Que você estava com uma grana para ajudar a sua família, que você estava muito pá. Quando foi, tipo, foi rápido? Mano, assim, de grana, demorou. Porque lá não pagava muito bem, não. Mano, e o que? Eu já... O que eu ia falar é que grana é foda, porque às vezes você começa a ganhar uma grana e você não tem noção, porque você nunca teve grana, então você não sabe o quanto é suficiente. É, qualquer 2 mil reais está ótimo, né? Mas, sendo bem sincero, eu acho que até hoje, cara. Até hoje, assim, tipo... Não tem o parâmetro, que nem, por exemplo, aniversário da patroa na virada hoje, né? Aí fui comprar um presente, né, para ela. Mano, foi a primeira vez que eu entrei nessas lojas, sabe? Tipo, Prada, Louis Vuitton. Eu olhei, mano, o bagulho não tem nem preço, mano. Eu falei... É, não, não... Como é que fica sabendo os preços desse bagulho? Você só escolhe. Aí fui lá, pá, escolhi um presente, assim, eu falei, mano, assim, a patroa está com moral e tal, merece. Mas nem fuderam que eu compraria um bagulho assim para mim, tá ligado? Tipo, fui lá, comprei feliz, porque, mano, é do meu trabalho. Tipo, sei que ela vai ficar feliz com um item específico ali. Mas só que, mano, é uma realidade, é um mundo que, para mim, ainda não virou essa chavinha, entendeu? Eu vejo... É um shopping que eu não estou nem acostumado a ir, tá ligado? Que é o JK. Nossa. Eu já fui seguido lá. Entendeu? Para mim, o negócio, mano, é um shopping deserto com um monte de loja de grife ali, mano. Respeito quem vê valor nisso e quem gosta e tal. Mas não é muito minha brisa, não, entendeu? Então, tipo... Aí, sei lá, mano, passei na frente da Renner e falei, Ufa, tem uma Renner aqui. Aí, eu entrei, mano, eu estourei, velho. A camisa lisa? É isso, mano. Então, pô, teve loja lá que eu entrei e a camisa lisa. Mano, um pau e 700... Porra, mano. A camiseta? Nossa. A camiseta, mano. Camiseta lisa. Um pau e 700, eu respeito. Repito. Respeito quem tem essa brisa e tal, não sei o que mais. Eu, hoje, não consigo. Pode ser que eu queime minha língua e tal, não sei o que. Mas, assim, eu não acho que as pessoas vão gostar mais de mim ou menos de mim, por eu estar usando uma roupa de grife, entendeu? E se ela gostar mais de mim por conta da roupa que eu estou usando, então quer dizer que essa pessoa tem nada a ver comigo, ela não tem nem que estar na minha vida, tá ligado? Então, enfim, repito. Beleza, respeito, da hora, mas não é a minha brisa, entendeu? Mano, eu vejo que eu sou... Eu fiquei feliz de dar um presente legal ali, mas só que, mano, poderia dar tantos outros também que pra mim teria o mesmo significativo. Mesmo significativo. Acho que essa brisa é um pouco da minha. A minha brisa é mais deixar o pessoal que está à minha volta bem. Assim, eu falo assim, caralho, eu quero viajar com a minha mãe, eu quero ter uma casa com piscina pra minha mãe e pros meus amigos. Fazer um churrasco com a família. Porque por mim, eu estou suave no meu apê. Tá ligado? Aí eu falo assim, não, eu quero... Por exemplo, você comprou pra patroa. Quando você tiver um moleque, uma menina, uma filha, você vai falar assim, eu quero dar pra ela. Mas pra você, você não vai ligar. Porque você quer proporcionar pras pessoas que estão à sua volta. É isso que nem, por exemplo, eu piro muito em tênis, né? Eu gosto muito, né? Por exemplo, hoje eu tenho, sei lá, 120 pares de tênis. Quem olha de fora e fala, pô, o cara está falando que não compraram roupa tal, mas pra que ele tem 120 pares de tênis? Porque, mano, é um negócio, quando eu era lá no pelo, mano, pobre pra caramba, eu pegava... Eu tinha dois tênis, um preto e um branco. E aí, quando eu ia ficando velho, eu pintava o branco de outra cor, tá ligado? Com tinta de tecido pra dizer que era um tênis novo. E minha pira sempre foi isso. Que nem, por exemplo, o Thiago Ventura já falou que gastou 300 reais em fandangos. É a pira dele. Já falou, eu falo, mano, quando eu tiver dinheiro, for rico, eu vou gastar tudo em fandangos. Ué, minha pira era em tênis, tá ligado? Então, eu vi lá, por exemplo, vários tênis, mano, muito louco, assim, mas só que dois pau, três pau. Eu não vou comprar pra mim, mas agora se fosse pra uma pessoa que eu gosto muito, entendeu? Pra proporcionar pra outra pessoa, eu com certeza pagaria. E aí Abertura